Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tava ano tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tava ano tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Tava ano tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Beat diferenciando que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram lançar uma prova pros cria Relíquia em branca com os novinho Tu manda na mala e molha cena por envolver Sem muito estilosinho Acompanha os dias da Tess Nesse hitzinha Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tava ano tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Tava ano tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tava ano tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Tava ano tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Havaiano tá lançando essa outra boba pra menorzinho Havaiano tá lançando essa outra boba pra menorzinho Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Havaiano tá lançando essa outra boba pra menorzinho Havaiano tá lançando essa outra boba pra menorzinho Beat diferenciando que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram nos lançar uma prova pros cria Relíquia em branca com os novinho Tomando na malha, molhando na puri Vou ver se é muito estilosinho Acompanho os dois da peça Nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Havaiano tá lançando essa outra boba pra menorzinho Havaiano tá lançando essa outra boba pra menorzinho Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Havaiano tá lançando essa outra boba pra menorzinho Havaiano tá lançando essa outra boba pra menorzinho Tem que ser de latim, de latim, vai Eita, com a metralha dos baile, só mandelão